Olá, boa noite. A equipe da NBR está no Palácio da Cidade, uma das sedes da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde daqui a pouquinho vai começar a comemoração oficial dos 450 anos da cidade. A presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia. Aqui devem ser homenageados cidadãos e cidadãs que contribuíram para o desenvolvimento da cidade, seja ele artístico, econômico, político. A gente está escutando agora um ensaio da banda, da guarda municipal, que vai tocar essa noite. Os convidados já estão chegando, olha, estão tomando seus lugares. E aqui no buffet da cerimônia não podia deixar de ter, claro, os biscoitos lobo, que são símbolos do Rio de Janeiro, conhecidos internacionalmente e tombados até como patrimônio da cidade. Então daqui a pouquinho, às 6 horas da noite, ao vivo, na NBR.